Fala galerinha, tudo beleza? Em um outro vídeo eu ensinei como tirar foto no quintal, andar por um pedacinho pequenininho e aparecer na janela da sua casa. Mas agora eu tenho uma ótima notícia, o meu amigo Abdi Games me ensinou um pedaço de uma casa em que você consegue sim andar do lado de fora sem cair do universo. A outra boa notícia é que o bug de colocar itens pra fora ainda está funcionando, um pouquinho diferente, mas ainda funciona. Então vamos aprender como acessar o lado de fora sem cair. Olha, eu consigo ir, pisar, andar por um espaço bem grande e ainda usar os itens que estão do lado de fora. E pra isso eu uso aquele bug do canhão de slime que faz um chão transparente pra gente não cair. Aquele que a Sarah Raha me ensinou. Eu uso também um item pra me jogar pra fora da minha casa, atravessar as paredes. Bom, mas vamos logo revelar esse segredo. Que isso, Bonnie, como é que você faz isso? Vem comigo que eu vou te ensinar. Bom, eu tô aqui na minha casa da Hello Kitty. E o meu amigo Abdi Games descobriu que tem um pedaço dessa casa que não te teleporta pra fora. E é esse aqui, ó, do lado esquerdo da escada dessa casa. Eu já coloquei aqui alguns canhões e a balança pra me jogar pra fora. Já buguei também uma balança aqui fora e vou colocar aqui mais um canhão pra eu conseguir andar por um espaço um pouquinho maior do que eu já estava andando. Esse canhão de slime verde, ele fica lá nos brinquedos, em diversão. E você consegue comprá-lo por moedas, o que é uma ótima notícia também. Então espalha bem os canhões, porque sem eles você vai cair. Você precisa desse chão transparente pra não cair. Eu tô tão empolgada que mais tarde eu vou tentar colocar outros itens aqui nesse quadrado. Olha, deixa eu te mostrar o tamanho dele. É esse espaço aqui, que na verdade é mais um retângulo do que um quadrado, né? Aqui nessa casa você pode aproveitar todo esse espaço do seu quintal. Agora eu vou editar do lado de fora e depois do lado de dentro de novo pra minha balança ficar balançando e me jogar lá pra fora. E vamos conferir esse lindo quintal, enorme, divertido. Eu espero que a gente não precise mais de banques pra conseguir usar esse quintal. Olha, por esse ângulo dá pra ver a parede certinho pra não cair do limite. Olha o limite ali, você viu isso? Nem vou ir mais pra frente porque eu não quero cair, eu quero aproveitar todo esse quintal lindo. E agora a gente precisa procurar espaços assim também que estejam bugados em outras casas. Porque eu sei que nem é todo mundo que tem a casa da Hello Kitty. Será que outras casas também estão com espaços bugados assim? Bora sair testando cada pedacinho de cada uma pra que a gente descubra. E se você descobrir, não esqueça de me marcar e me avisar pra eu avisar os outros amigos também. E aí, já deixou o like nesse vídeo pra mim? O seu like me deixa muuuito feliz, animada e super curiosa pra descobrir mais bugs. E agora eu vou tentar colocar mais itens aqui do lado de fora pra quando você vier me visitar, poder aproveitar esse quintal. Um beijo e tchau!